Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jay Ruivo tá onde? Jay Ruivo tá aí, ó. Tava no baile, avistei de longe, tu tava junto com as tuas amigas De grife, cheiroso, perfume exalando do baile, você é mais top de linha Tava na cara, eu percebi que tu tava me cobiçando Olhava pra mim, virava pras amigas, eu só sei que é de mim que tu tá comentando Não sei se é por causa da grife do ouro ou então por causa dos malotes Só sei que tu foi selecionada, garanto pra tu que é teu dia de sorte Dinheiro ainda nas camarotes fechado, vou patrocinando todo teu consumo Segurança tá trazendo a pulseirinha do teu pulso Se tu não conhece, oi, nóis vai te apresentar Vem tirar o pião com a nó que nóis vai te ensinar a forgar Oi, se tu não conhece, oi, nóis vai te apresentar Tentação de verdade, tu vai viver na classe A Tava no baile, avistei de longe, tu tava junto com as tuas amigas De grife, cheiroso, perfume exalando do baile, você é mais top de linha Tava na cara, eu percebi que tu tava me cobiçando Olhava pra mim, virava pras amigas, eu só sei que é de mim que tu tá comentando Não sei se é por causa da grife do ouro ou então por causa dos malotes Só sei que tu foi selecionada, garanto pra tu que é teu dia de sorte Dinheiro ainda nas camarotes fechado, vou patrocinando todo teu consumo Segurança tá trazendo a pulseirinha do teu pulso Se tu não conhece, oi, nóis vai te apresentar Vem tirar o pião com a nó que nóis vai te ensinar a forgar Oi, se tu não conhece, oi, nóis vai te apresentar Tentação de verdade, tu vai viver na classe A B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tava no baile, avistei de longe Tu tava junto com as tuas amigas De grife, cheirosa, o perfume exalando Do baile, você é mais top de linha Tava na cara, eu percebi Que tu tava me cobiçando